Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma ultrassom 3D aqui no Hospital Albert Einstein. Gente, tô muito ansiosa pra ver minha princesa. E aqui é lindo, eu vou gravar tudo pra vocês. Mas antes, não esquece, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater mil inscritos. E bora pro vídeo. Gente, não canso de dizer que aqui é lindo, lindo. A gente já parou pra comer um lanchinho aqui, que eles dão como cortesia. Eu vou filmar um pouquinho aqui o lugar pra vocês verem como é lindo. Na verdade, eu fui convidada para ser voluntária de uma aula de uma doutora, professora, na faculdade do Albert Einstein. E esses são os alunos de medicina que irão assistir a aula. E aí está, minha princesa, presente mais lindo que Deus me deu. E aí E aí E aí Amém. 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 Finalizei, gente, aqui a ultrassom 3D. Nossa, tô assim, gente, apaixonada e ainda tenho certificado comigo. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa é maravilhosa Gravada também Ó o certificado aqui que eu ganhei Junto com chocolate Ai gente, gratidão Bom galera, e o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra dar uma força Me ajuda a bater mil inscritos Ativa o sininho, deixa um comentário E até o próximo vídeo Tchau Tchau